MÚSICA 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 Como não, eu sempre posto pra mim tudo, hoje a meus olhos por mais é de nada. O chalado, se desde a sua alegria, a era muito boa. Eu era o meu cansa e o seu dia, talvez o luto, eu podia dar uma louca. Um chalado, um pai, 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 um pai. Se for o fogo, Espeitado, mas não, Passai, passai, E ao ver se era o fogo, Ficar-se fora. Se desfile o passe, A saudade sozinha, A te graça, E a gente vive nos tempos que já morrerão.